Olá, me chamo Thiago Lopes, sou compositor e também sou cantor na Banda Cayana, uma banda de música brasileira, influenciada pelo Forró Pé de Serra e pela música nordestina. E estou aqui porque eu recebi o presente, que foi o convite para poder falar um pouco, sobre o Sérgio Ricardo, esse multiartista da maior grandeza que essa terra que chamaram de Brasil pode gerar e como a obra dele influenciou a minha vida e qual a minha relação com a obra dele. Para falar disso, eu vou ter que voltar no começo do meu interesse por música, que foi no começo dos anos 90, eu com uns 10, 12 anos, através do rap brasileiro, do rap feito por grupos aqui no Brasil. Vendo esse interesse que eu tinha por música, meu saudoso pai, que também foi compositor, escrevia suas coisas, começou a me influenciar com os discos de música brasileira que ele tinha e contar as histórias que ele conhecia de música brasileira. E ele me contou a história do festival, a famosa história que, por conta de uma situação que acontece ali, o Sérgio quebra o violão, e eu lembro que isso, sem ver a imagem do Sérgio Ricardo, sem ouvir a música dele, isso me marcou, de certa forma. E eu contei essa história toda porque eu acho que eu senti um lugar, além de toda a grandeza e beleza que a obra do Sérgio Ricardo tem, a poesia, acho que eu senti alguma coisa desse lugar do protesto, que também é um lugar que faz a obra do Sérgio Ricardo tão atual, que é uma coisa que me interessava no rap naquele momento, naquela música. E a obra do Sérgio Ricardo canta e fala de coisas muito agudas do mundo, da sociedade de hoje, 2020, que estamos vivendo. e ali me marcou de uma maneira que eu sempre lembrava disso e comecei a me interessar pela música do Sérgio Ricardo, através de músicas como Zelão ou Dulce Negra, música maravilhosa. Aí, há algum tempo, através de dois amigos, o Joaquim e o Pique, que estavam trabalhando num documentário sobre o Sérgio Ricardo, me mostraram conversação de paz. E essa música me tocou de um jeito que é onde eu entendo que a maneira mais potente e forte que a arte pode tocar alguém e é como a arte e a obra do Sérgio Ricardo me alcançam, com toda a força e potência que isso pode ter. E comecei a ouvir ainda mais esse disco, A Rebentação, que é um disco maravilhoso. Tem a música Bizerro de Ouro, por exemplo, que é tão atual, fala de coisas tão atuais. E, assim, principalmente o Sérgio Ricardo é um artista que me faz ter força e acreditar como cidadão brasileiro, num Brasil que tá vivo, que tem força, que luta, que é grande. E a prova disso é que agora, em 2020, ele lançou um DVD com músicas de toda a sua obra e músicos e artistas convidados maravilhosos e também seus filhos. Lançou também o Bandeira de Retalhos, que tá no YouTube, pra todos assistirem. Filme incrível, lindo. E isso me mostra a possibilidade e a força de um Brasil que se reflete na obra dele, na beleza da obra dele, né? E eu tenho, hoje em dia, pra mim, como uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, que eu ouço quase todo dia, é Mundo Velho Sem Porteiro. Então, Sérgio, eu só te desejo todo axé e te agradeço por tudo que a sua música e a sua obra fez na minha vida e faz na vida de tantas pessoas.